Olá pessoal, estamos de volta, mais uma questãozinha aqui interessante, ele fala assim, assim, achar todos os números naturais de quatro algarismos, ABCD, tais que AD mais CD, se é igual a BC, e B menos C é igual a D. Bom, esse AB, ele é o mesmo que 10 vezes A mais B, esse CD, ele é o mesmo que 10C mais D, e esse BC é 10B mais o algarismo C, porque o A ocupa a posição das dezenas, então ele vale 10 vezes o valor absoluto dele, se ele for 2, ele vai valer 20, se ele for 3, ele vai valer 30, nas unidades não, nas unidades não tem problema. Bom, daqui então a gente pode tirar o seguinte, que 10A, 10A, vamos arrumar isso aqui, B menos 9C, melhor, mais 9C, é igual a 10B menos B, 9B menos D, tá? Ou seja, 10A é igual, né? Passando esse 9C para cá e botando 9 em evidência, ele é 9 que multiplica B menos C menos D. Bom, substituindo esse B menos C por D, nós vamos ter 10A é igual a 9D menos D. ou seja, 10A é igual a 10C, tá? Bom, é claro que o valor A igual a 0, né? não serviria, porque se o A for 0, o C vai ser 0, então o número vai deixar de ter 4 organismos, tá? Então essa hipótese está descartada. Bom, simplificando aqui, nós vamos ter 5A é igual a 4C. Logo, nós vamos ter que analisar as possibilidades que eu tenho para A e C, né? Bom, nós já vimos que se o C for 0, vai dar 0, o A vai ser 0, não vai ser V. Então, C igual a A, aqui a simplificação está certa, né? Então, 10A é igual a 8C, perdão, 8D, né? 10A é igual a 8D, tá? E vai ficar 9D menos D, 8D. Então, 5A é igual a 4D. Aí vamos analisar as situações possíveis, tá? D igual a 0 não dá, porque o número deixa de ser 4 organismos. Uma possibilidade seria o DC5, né? D igual a 1 não daria, D igual a 2 não daria, D igual a 3 também não, D igual a 4 não, D igual a 5. Se D for 5, tá? Nós vamos ter 5A igual a... O que vai dar o A igual a 4, né? A igual a 4. Então, isso é uma possibilidade, é a única, né? O DC5, tá? Agora vamos analisar aqui, ó. Vamos analisar aqui. A igual a 4, D igual a 5, quais são as possibilidades que eu teria? B menos C igual a 5. Então, eu posso ter, por exemplo, B sendo 5 e o A sendo 0. O C, perdão, né? B5 e C0. Isso pode, né? Uma outra possibilidade seria qual? B6, C1. Diferença 5. B7, C2. Diferença 5. 8, 3 e 9, 4. Então, vamos formar os possíveis números. Quais seriam os possíveis números? A igual a 4. B igual a 5. E D igual a 5. Tá aí uma solução. Outra solução seria A igual a 4. B igual a 6. C igual a 1. D igual a 5. A outra seria O A sendo 4. B sendo 7. C2 e D5. A outra. 4, 8, 3, 5. E finalmente é o último. 4, 9, 4, 5. Tá? Então o problema admitiria 1, 2, 3, 4, 5 soluções. 45.005, 4.505, 4.615, 4.725, 4.835, 4.945. Observa que B menos C é igual a D, né? B menos C é igual a D. 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 Tá? E o A igual a 4. D igual a 5. Bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.